E aí pessoal, tudo bem? Quem quer falar no futuro? Vamos começar... Vamos fazer a continuação do Justiceiro! Isso aí, vamos lá! Vamos! E vamos! Vamos nessa! Eu sou o Nick Fury Eu sou o Justiceiro Eu sou o Justiceiro Violento Olha o Bonus Stage Tem que fazer... Ah, tem que controlar a mira aqui E atirando Opa! Essa é a mira 1 Eu sou a mira 2 Estou destruindo o 3 de barril Não estou destruindo nenhum Sério? Eu destruí 21 Agora sim 2 Eu estava cortando tudo 2 Tá bom, no próximo deve ter que ficar atento Agora vamos para a fase Eu já me quero 2 Ih, agora vamos chegar num... O que é isso? Uma caverna? É magma Eita! Não é grama Vamos lá, eu sou o Nick Olha a pistola Eu não joguei nem Violento O primeiro que ele pegou o Reboto Agora... Já apaga já... Ah! Já chega em mim É, agora vai fazer o outro Ai... Estou pegando tudo Aqui tem um anel Peguei um bumerangue... Ah não... Ué? É um trem É um trem É um trem Não é um... É um... É um... É um... Metrô É um metrô Peguei Aqui eu peguei o taco de beijo Eu já perdi Sai dai, cani de bermuda Eita! O leão O cani de bermuda deu o leão Vamos pegar o saco de farinha Nossa, vamos pegar o leão Tô quebrando tudo com o saco de farinha Pega o leão Vamos pegar o leão Lua Legal que aqui ó... Tu pega o machado pra dar nas pessoas Tu pega as pessoas pra dar nas pessoas Gostei que pegava um agarrar e atirava em cima dos outros Eita, eu morri Ó, viu? Dá não, mas deixa a draguei meu Olha Olha Te matei Ó É a faquinha Toma Leão, matei o leão Matei o headlamp Ó Agora vamos lá pra dentro Ah não, é lá em cima O que será que ele escolhe ali em cima? O que será que ele escolhe ali em cima? Os negócios são elétricos Eu tomei choque Mãe O que tu quer? Olha pra Tô com um pedaço de beijo Aí ó O negócio é pegar Tem que pegar os vilão Tem que pegar os vilão E jogar em cima dos vilão os vilão Vou morrer avilanzado Eu tava matando o Max Eu tava matando o Max Ai Cabuzo O Bakuzo O Bakuzo O de faquinha Vou de pedaço de... Aqui ó Nem vou caminhar Eita Agora eu tô com uma espada Agora eu tô com uma espada Agora eu tô com uma espada Aqui Ah é do que eu acho que é Ah esse aqui é a cara do Ryu A do Street Fighter Só que não... Só que não joga o poder dele O Hadouken Aqui já parece o que ó Hadouken Não parece o poder do Naruto É o Naruto Não sei o Rasengan Vai para cá Ah mano Vai Katana Já quebrei um no meio É o Hulk Hulk Lee Tchau Bati Agora vamos estacionar o... É o Hulk Lee Estacionar o buzão Eita Cheguei a jogar Ryu Achei que ele achetou Mas era só uns caras grandes Epa Mas os carinha grandes Que a gente pega e agarra E atira longe Olha aqui Aguenta o dinamite Nossa eu tô tentando É O tamanho dos caras Mesmo assim Eu tô tentando jogar eles longe Eu tô tentando jogar ele pra fora do vagal Ah não dá hein Só que não morrer Ai Tchau Ai mano Eita Me deu um chucho na cara Eu joguei tudo em cima dele Virou minha arma Hein? Olha aqui o jeito que eles seguram os caras Parece que é tão fácil Não vai dar um trambolho esse Olha Parece que tem Olha ele Olha o Gus Já era Tira a faquinha Tira a faquinha Olha Agora vamos pra dentro Não é só um deflater Ah esse é esse que é o chefão Eita É o Como é que é? Bush Bushwalker Cadê ele? Ah tem que entrar ele Eita Ai tem um soquinho rapidinho Nossa senhora O nome dele? O nome dele? O nome de bazuca? Vai matando ele que eu vou matando o escapando Tá vou tentar Ai me dá na tua casa que saiu um litro de sangue na perna Nossa senhora O leão Opa Desveio de tudo Olha ele Olha ele Olha ele Eita ele me pegou O Dila Olha o dorzinho de beijo Tu já viu que não dá pra pegar ele no colo? Ah ele é muito grande Não deu o cinto Tirou ele Ele é forte Eita Olha viu Não sei Quero tentar jogar ele pra fora do vagão Não dá É só que eu não Vai Nick Flawing Vai Nick Flawing Ai vai me bater cara Vem dançarino Sai Hill Sai máquina de guerra Meu Deus Agora ele tá com a vida mais baixinha e vai ficar mais fácil Vamos jogar o Hill Toma um Hill usado na cadeira Ali tem a menina A menina A menina A menina Parece a arma do lox Dos vingadores Ai para de me bater bicho Tomando uma furra aqui Para de me bater Tocar essas mulheres Tocando essas mulheres Para essas mulheres sair Eita Eita Me deu uma rocada no meu saco Que louco Olha ali Nossa Olha ali Que coisa de sangue que sai Nem é violento Nem é violento E é tudo meu Sai tudo meu Vou morrer seco Meu Deus Ele tá quase morrendo Joguei uma faquinha Tenta batendo com ele no saco Ah E os outros vêm me batendo O raio de lã Tu viu o pau Sai daqui do sorrino Agarrei Agarrei Ele é violento Tá pegando O jogão virou O jogão virou no saco dele Ele ali me agarrou Ele solta Para de me bater Cara Eu quero ir Ele é violento Eu to com zero de vida Ele ali Eu também Ai Ai Não morreu Tá quase morrendo Ai esse bichinho Esse bichinho tá dando trabalho Peraí Mas agora parou de vir uns capã Não tem que pegar uns amenos Ganhamos 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 Quase quatro Quase quatro O que o pessoal tem que fazer agora Para poder ver a quinta parte Deixa seu like Se inscreve no canal Isso ai Muito importante Não da aquela força né O canal continuar fazendo A nossa game play Que tá bem bacana Certo? Abraço pessoal Tchau tchau Fui E ai galera Tudo bem com vocês? Continuando aqui a indicação Dos nossos canais parceiros Primeiramente dando aquele reforço assim Se inscreva no aula de história na web 3.0 O meu canal de aula de história Tá bem bacana Tô produzindo bastante conteúdo Essa última semana foram cinco vídeos Um atrás do outro certo? Agora vai dar uma pausinha Vou me dedicar de novo ao de games E depois volto pro de história Vamos ajudar a chegar Pelo menos até o final do ano Assim a 300 inscritos É a média do canal No Retro Games A média A meta é 1k Certo pessoal? Vamos se inscrever Vamos dar aquela força Primeiro parceiro que vou indicar Para vocês hoje É o Detonados Santos Certo pessoal? 340 e poucos inscritos Vamos ajudar a chegar nos 400 Vamos ajudar a chegar nos 500 Rápido Ative um sininho muito importante Eu sei que o YouTube Dá aquela bugada básica Mas ativa o sininho Que é importante Para receber as notificações Ele tem bastante videozinhos Da cultura nerd Cultura geek Quadrinhos Caixa Royale Plantas Verdes Zumbis Gartic Certo pessoal? É bem bacana Ele é bem participativo O Detonados Santos Próximo parceiro que vou indicar para vocês É o D2D Gameplay Certo pessoal? 442 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 500 Vendo 600 Rapidão Certo? Dá aquela forcinha Tem bastante gameplay aqui do Street Fighter 5 4 of War 3 Horizon Zero Dawn Certo pessoal? Aprendi a falar Antes eu falava Horizon Zero Dawn Certo pessoal? D2D Gameplay E por fim Mas não menos importante Temos o Big Star Play Certo pessoal? Esse é um parceiro Já está nos graúdos Está chegando nos 3K Vamos ajudar a chegar nos 3.000 inscritos Rapidão Far Cry O último joguinho que ele tem jogado Resident Evil 7 Baita jogo Outlast GTA V Battlefield Dirty Dirty 2 Certo? Se inscreva no canal dele É bem bacana Ele é participativo Ele tem quase 3.000 inscritos Mas ele não deixa de participar Certo pessoal? Se inscreva em todos Se inscreva no AudioStory na web E até a próxima E até a próxima